a gente fazer um bloco aqui dum produtinho agora que eu recebi aqui que é mais uma coisa para mim tá melhorando o canal aqui e falar muito bem esse aparelho eu nunca tive desse dessa marca e ver como é que é que eles falam que é muito bom pessoal que é apaixonado essa marca É isso tudo que eles falam mesmo e isso é bom assim mesmo diz que é ótimo para edição de vídeo E aqui está o outro bichinho, bem embalado, agora está em um preço muito bom, comprei ele por causa disso, um iPad 2018, que também é compatível com a caneta da Apple, né? E vou estar deixando, eu comprei o de 32, era para o de 128, mas esse aqui é o que está mais em conta, que dá mais para o meu bolso, esse é bom assim mesmo, igual o pessoal do sofá, sai daí, não está querendo sair, e aí está ele. É bonito mesmo, ele vem com o cabinho aqui, né? Esse é o carregador, manual, e só isso. Só um cartazinho, som maravilhoso. É um ótimo aparelho, né? Pelo que a gente viu dos outros aí, né? Eu estava precisando do aparelho, ele tem 8.800 mililitros de bateria, né? Dura bastante, o pessoal fala aí muito bem dele. Bom, ligou, já ligou com bateria, vamos ver se é tão bom quanto o pessoal fala, né? Que é uma maravilha. Então tá aí, gente, o unboxing aí do iPad. Falou aí, depois eu deixo um review sobre ele. E aí? E aí?